Atividade de número 1. Analise o fluxograma a seguir e depois responda às perguntas. Nós temos aqui o desenho de um fluxograma que vai nesse sentido, que nos diz início, escolha e escreva um número qualquer, multiplica o número escolhido por 2, escreva o número obtido. Agora, vamos responder o que se pede? Então, preencha o quadro a seguir de acordo com os comandos desse fluxograma. Aqui, pessoal, nós temos uma tabela a ser preenchida, onde nós iremos escolher números e colocar nessa coluna. E de acordo com o que a gente escolher, nós vamos ver o que nós iremos obter de resposta. Mas, pra isso, pra gente escolher os números, né, a gente tem que pensar assim, esses números que a gente escolher, nós vamos ter que obedecer os comandos do fluxograma, certo? Então, início, nós vamos escolher os números a ser trabalhados na tabela. A tia Bel vai escolher os números, mas, mas, esses números que a tia Bel escolher não precisam ser o mesmo de vocês. Se vocês entenderem a explicação, vocês podem escolher os números de vocês, tá? Eu vou escolher menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Ah, tia Bel, se eu quisesse começar aqui com menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, pode? Pode, gente. É, vocês escolhem os números, tá? Agora, aqui, vocês vão obedecer o comando do que diz o fluxograma, resolver com esses números aqui e colocar a resposta aqui. Então, vamos ver como que funciona. Para o primeiro número que eu escolhi, certo? Ó, Denise, escolha e escreva um número qualquer. Nós já fizemos isso, né? Escolher e escrever os números, são esses aqui que nós escolhemos e escrevemos, certo? Agora, multiplique o número escolhido por 2. O que a gente tem que fazer? Pegar todos esses números, multiplicar por 2 e colocar o resultado aqui, viu como é simples? Por exemplo, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então, coloque menos 2 aqui, certo? 0 vezes 2 é 0. Tia Bel tem que multiplicar tudo por 2? Sim, gente, é esse comando aqui, ó. Multiplique o número escolhido por 2. Tudo aqui a gente multiplica por 2 e coloca a resposta. Então, vamos lá. 1 vezes 2? 2. 2 vezes 2? 4. 3 vezes 2? 6. 4 vezes 2? 8. 5 vezes 2? 10. E 6 vezes 2? 12. Certo, gente? Então, é isso aí, ó. Percebam que deu menos 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. E dependendo do número que vocês escolherem, tá? Sempre vai crescendo. Então, a letra A já está respondida, viu como é fácil? Na letra A era só escolher os números, pega esses números, multiplicar por 2 e colocar aqui. Vamos fazer a B. Escolha uma letra para representar o número escolhido e outra para representar o número obtido. Tá vendo que nós escolhemos os números aqui? Esses números que escolhemos, você vai colocar uma letra para representar todos eles, a letra que vocês quiserem. Escolher uma letra para representar o número obtido. Então, o que a tia Bel vai fazer? É, para o número escolhido, ó, número escolhido. Eu vou usar a letra A, tá? Mas pode ser X, Y, pode ser qualquer letra, tá? Então, para o número escolhido, eu escolhi o número escolhido, a letra A. Agora, número obtido, que é esse quadro de cá. Número obtido. Eu vou escolher B, tá? A letra B. É só isso que eles querem na letra B, tá? Você escolher letras para esses números escolhidos e para os números obtidos. Então, A e B. Agora, a letra C. Utilizando as letras que você escolheu, escreva uma sentença matemática que representa a relação entre o número escolhido e o número obtido. Gente, qual a relação do número obtido com o escolhido? Para eu obter isso aqui, eu não tive que multiplicar tudo vezes 2? Não foi o comando? Comando do nosso fluxograma? Então, a sentença é muito simples, ó. Para eu obter o B, que vai ser o número obtido... Deixa eu colocar aqui, ó. Para eu obter o B, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o A, que representa o número escolhido, que é essa coluna daqui, e multiplicar vezes 2. Então, fica 2 vezes A, certo? Então, essa aqui é a sentença matemática, que representa todas as continhas que a gente fez para obter essa tabela aqui, ok? Então, tá aí, gente. Está respondida, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de meu likezinho da Tia Bel, e no próximo vídeo a gente faz as outras atividades.